Música Vai aqui ó Música 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 Que engraçado cara Música Música Que engraçado mano Tecnovike Que doido mano Música Música E essa p*** desse avião mano Jodzy eu acho que ele não sabe que ta tendo evento não O que está que está chegando dos dois Mano Eu acertei o avião Eu acertei o avião de térmica Caralho Eu fiz com a doze Caralho Fiz com a doze colaca no lição de balote Mano, eu acho que você tem o avião de térmica, mano. Que comportamento. Ih, caramba, tu viu essa? O bode bateu no porco. Não viu? Eu tô com a faca. 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 É o mesmo cara. O mesmo cara tá jogando com a gente. Chato pra caralho. Eu ganhei um desafio. É... Três baixas com impacto de... De equipamentos de lançados. Alguma coisa assim, grande. Deixa eu até clipar aqui pra tentar lembrar. Ah, que horrível. Caralho, como que eu morri? Caralho, cara. Essa granada do maluco explodiu rápido, hein? Bizarro. Caralho, cara. Essa granada do maluco explodiu rápido, hein? O zumbi matando o mercenário aqui. Ui, que loucura. Caralho, como é que pode? Tão embaixo, mano. É sob solo. Tão vazão. Não. Ai, do bairro. Tô procurando. Tô procurando, tá? Ha! Eu chaguei uma bomba e meti o pé. Ha, 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 ha. Essa foi... Eu vou pegar ele que tá carregando lá, só fazer isso e depois bota pra carregar de novo. Pô, tá doido. Perdi um mochilão e por causa do Undervone ainda perdi um selfie. Poderia ter comprado um mochilão e um selfie. Caralho, mano. Um gás. Matou todo mundo? Matou! Matou o Conjurador da Tempestade, cara? Na explosão? Caraca, mano. Porra, essa é a mania então. Já pensou? É a forma mais fácil de ir. Caraca. Caralho. Vou ativar de um. Caraca, tô jogando com choque, mano. Tem que ativar a furema. Caralho. Pulei de titãs. Olha! Quem pensou? Olha essa triple kill, cara, de sniper. Caio seguro! app Café... Colocando tremp 38... Amigo! E aí 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 Tô contigo Passou ali Costas Ah, tem aqui na esteira e nas costas Eu nem vi onde é que ele estava nas costas, só tomei os tiros Pai, você só tem que preocupar com um que tem 8 kills O outro tem 0 kills Toma essa, nossa senhora Carai, que isso Esse é o cara, hein, Hatsby Berry Bonita kill, hein, pai Vai falar que não foi sorte, não Claro Foi sorte, foi sorte Os caras estão aqui Os caras estão aqui Beijem os inimigos longe dos outros tiros Nossa, não fica E aí 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 O que é isso? Comproviso O que é isso? O que é isso? O meu manto do éter aqui tá quase pronto, mano. Eu tenho coisa, eu vou usar o meu. Eu usei o cachorro aqui pra salvar vocês. É? Caô, que esse cachorro meteu essa. Aí, tô salvo. Nossa, cachorro é maravilhoso, velho. Só que eu vou precisar... Só que eu vou precisar... Quase! Falta um pick, viado. Uau! Eu já tava falando que não ia dar. Eu vou precisar de coisa, eu gastei o meu, velho. Se tiver. De aquela arminha pra pular. Caralho, mano. Caraca, no limite. Eu vou ver aqui. Vamos lá. 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 tá pegando a cara que a conta não vi sacanagem essa eu calculei tá pegando a cara que a conta não vi tá pegando a cara que a conta não vi tinha um cara do time que tava parado aí que que eu fazia eu meti essa barreira aqui na frente só de sacanagem ficava em escopeta aí o cara destruiu a barreira é 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 então é é Sai caraca! Calma ao batismo pela cobertura Ai tu sniper Meti a cara, tomei o sniper Caralho é mesmo mano, lá no final Eu acabei de ver Por isso que tu deu a volta Vamos devolver o tiro na cabeça dele Nossa O maluco me deu uma bala Cadê? Nossa Tu tem que ver a bala que eu to bem Incrível Ai mano Não Caralho Vou tentar te salvar O malagrema não deu Não deu Tu me salve e matava o outro cara que era Eu fui no Quero conseguir seu segundo tiro na cabeça Caraca Nossa 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 Mano Ia ser foda Porque ó Eu tava no vermelho Se contasse né Eu tava no vermelho Quando eu matei o primeiro Porquinho Aí grudou em mim Não lembra quanto a história Olha isso Porquinho Vale a pena esse dinheiro pro lado do porquinho Eu só não consegui entender Ele tá ali Totalmente Eu tô tentando Caraca Longeão Eu caí longeão Uh O mesmo bug de sempre né É Peguei isso aqui Eu perguntei Tchau Tem outro lá ó Tem outro lá ó Tá vendo? Caraca Pegou colete nele Derrubei um Derrubei um Derrubei um Derrubei um Mas tem outro aqui ó Ele mesmo Ele mesmo Foi top Porque eu tirei colete e derrubou Só que eu acho que tem mais um lá no guinho Sabia? Ganada E aí E aí E aí E aí A gente Pula a gente... Tomou o saco. Ai, dá tanto tempo de finalizar. Eu subi teto, hein, rapaziada. Subi também. Sabe aqui também, ô Paulo? Olha o cara do control center ali. Dois tirão, ele vai me denunciar. Que bala, hein? Que balaço! Vai pular na casa da tua mãe. O cara morreu. O outro tremendo. Tô dando bicicleta. Caralho, cara, me deu uma bala. Tô dando bicicleta ainda. Ai, ó. Cuidinho, cuidinho. Cuidinho, cuidinho. Cuidinho, cuidinho. Cuidinho, cuidinho. Cuidinho, cuidinho. Cuidinho, cuidinho. Essa aí foi... Vai ter vindo um aqui na escadinha por trás. Ó aqui, ele vai todo mundo. Caraca. Ô, Chesp, que porra é essa que você usou aí? Drone voador. Arrebentei o cara da torre. Já vai descer aí, não. Bota pra cá, velho. É um drone voador. É tipo um... 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 É um drone toque grande pra caralho. É. Eu vou te mostrar o desenho dele. Olha a dano. Vai ter que ficar esperto ali com as costas, hein? Com o outro lado da torre. Da prisão. Vou matar a casa, calcular o que vai dar. Desculpiva pelo resto da partida. Esculpa, não. Pimpa! 1,5. 1,5. 1,5. 2,5. 1,5. 3,5. 1,5. 1,5. 1,5. 2,5. 1,5. vai quero até assistir essa foi por pouco cuidado ai, cuidado ai eu vei uma peguei logo agora o esperatão lá no alto ah mano, cai na mina que porra é essa? caralho, cai na mina na mesma hora que tu caiu na mina eu abri a porta caralho mano nada a ver olha como é que os cara joga mano que nojo isso nada a ver nossa a porra mano, que isso caralho spawnou muito zumbi aqui morri, vou morrer calma ai ai tô vivo atira velhoso calma edu, eu to morrendo aqui eu também, mas tem que atirar o velhinho hoje caralho ai mano, atira o velhinho hoje tira de novo, atira de novo desce o revive ah, eu morri ta de sacanagem conseguimos porra, na hora elimine esses zumbis ai eu vou morrer eu não consigo pegar recompensa calma calma peraí que a gente vem com a alha aqui morri vai acordar oh, bomba que isso acho que vim 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 beleza vou pegar recompensa ah, peguei o dourado ai, que nepa oh, eu tenho uma mascara ai peraí, eu vou pegar essa mascara o que que pegou, Daniel? eu peguei a fenda anciã puta, dois segundos cadê a mascara? vamo, vamo, vamo onde que é, Edu? ah, caralho pra onde? aqui ó, ta vendo essa missão? tem alguma coisa aqui caraca zero segundo aqui ó, ta vendo ela zero segundo a gente falhou? não, ta aqui vamo, vamo só corre vai boneco ah, eu vou morrer boa cadê? vai, vai, vai porra, caraca que doideira vai, 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 vai mano eu passei direto na fenda ela não renderizou pra mim ai quando eu olhei ela tava lá doideira ai deu certo né sai com a mascara peguei a mascara ah, boa que isso? foi headshot na minha lateral eu não consegui fugir não, ai me matou mesmo como é que eu não consegui fugir toma vai fazendo esse evento ai de colecionar as coisas? não, o que que tem que fazer? pegar essas coisinha colorida que sai do cara caraca caraca, um tiro na cabeça no scope e pulando essa foi foda o cara fica louco não eu estou os inimigos e eu sempre não 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 Nossa As vezes acontece quando eu não pego na cabeça Aí tem que dar mais de um tiro Salvei o prima Nossa Saí por pouco Ah, ainda matei os dois no final Que engraçado Aí, foi esses dois aí no final Aí eu entrei, aí eu matei um, matei dois Aí eu matei esse que matou meu amigo E depois eu matei o outro Que doideira Nossa, mas eu errei essa bala Aí complica a vida Eu poderia ter acertado, né Nossa Caralho Que rally Mano, que rally louco Nossa, acertou no poste Que zoeira, mano Que zoeira Eu fiz uma parada maneira, só que acertou no poste Caralho Que baile, velho Ai não Nossa Realmente Que baile, que baile Ai, não deu Dois objetivos Dois objetivos Ah, o carro Pega no peito e eu não mato Beleza Tem Tem tempo Tipo agora Mas, porra As vezes Tem que matá-la, né É o último sopro de vida que você tem Ai, quase Deu certo Nossa Nossa Mãe Que bala Nossa Mãe Nossa Mãe Mano 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 Não Mano Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Ah, caô! Caô, cara imortal, mano O cara me matou como, mano? Se eu dei porrada nele antes A granada Caralho, que funerais Ai, droga Eu não tenho velocidade de reação Depois do primeiro tiro de escofer Ui, baixa tripla Dois Ai Eu só fui falar Engraçado Permita, eu não vou falar nada Ah, eu acertei no cara, mano O cara não morre Tem que ter o controle com o pedal Vai ser pedal e pedal Não dá mais pra jogar sem pedal Tá difícil Eu sinto muito Não tem como, cara Eu só não compro porque Ai, cara, o cara tá aqui do lado Eu assim Acho que se eu não tivesse pedal, cara Eu já teria parado de jogar isso aqui Ou jogaria bem menos Porque, caralho, a vantagem é muito grande Caralho, acertei É isso Eu dei uma bala no maluco Do carro Matei Virei E dei uma facada Ai, contou como sobrevivente Me vinguei do Tia Marte pelo menos Primeira vez que eu vejo uma skin dele O cara me deu uma termita Nada a ver Totalmente aleatório assim Totalmente aleatório assim Tu não sabe quantas eu peguei na 3 Baixa a tripla com... É porque acabou o game Baixa a tripla com a cura Aí, ó Aí, ó Foi eu que ganhei mesmo Vai lá, ó Baixa a tripla nessa aí, ó Foi todo bom Eu vou tirar um pouco a cura Uma O Ferro Velho tomou um ataque a ele Eu já A base é lá atrás Porra, que balão Matei Sete baixos Com o operador de C4 Só que são 12, né Mas já contou sete Beleza Tem alguém contando pra mim Caraca, que balão Eu fingi Tomei uma bomba Você tava fazendo... Olha isso aí, cara Ele tá lá de novo, mano Chato pra caralho Peguei Tem que fazer... Me dá a sua stream Ha, ha, ha Agora eu vou deitar aqui Igual você Eu vou pegar essa porra Desse bombão Vou te imitar Peguei Ai, ai, ai Que engraçadinho Foi engraçado Foi engraçado Não quero nem ver Não quero nem ver Que foi feia a coisa Rocha quadrupla O que aconteceu? Como? Do nada Ah, é... É, entendi Foi minha... Foi minha... Meu... Meu furacu lá Foi minha... Antebanker Explodiu uma... Granada de superfície Explodiu todo mundo Numa sala É lerdo O cara conseguiu Antes do antes Ei, ei Eu acho que foi eu, hein Eu dei um marteladão Foi um... Um upper de martelo Um upper Ah, foi ó Foi, foi Foi de baixo pra cima Toma Demorei Pegou Caraca Que maneira De longe É bom De longe É bom E aí E aí E aí Resultado desativada, agora é tudo ao lado Caixas de suprimentos reabastecidas, se equipa Ah, caraca, como é que é? Um funcionamento é muito claro Ação aliado ativo Carse aproximando Vão pra zona segura Atenção, a resurgência não está mais ativa É agora ou nunca Faltam 10, continua Gás chegando, nova zona segura localizada Inimigo chegando na A.O Gás se movendo Nosso guardião está sem energia Ah, vai se foder Vai matar Vai se foder Caraca, me lancei, me matou Vamos Porra Trades do primeiro Toma essa então, na mesma hora Você sabe o que você fez para ver Cuidado Cuidado Tá bom, chegando Vamos lá, vamos lá.